Foi por amor, eu sei Retro, original Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente Eu, eu me envolvi Agora estou preso a você Mas entenda que foi Foi por amor, eu sei Sei Que eu me entreguei a você Foi Foi por amor, eu sei Me diz Que eu te amei Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance Pro nosso romance Você então fugiu de mim Me deixando assim Me deixando assim Foi por amor, eu sei Marcelo Val O romântico do brega Melody Mas se foi Foi por amor, eu sei Que eu te amei Que eu te amei Foi por amor, eu sei Eu te amei Eu te amei Mas eu te amei Eu te amei Mas eu te amei